Cheguei aqui na Mota Multimarcas com o Jussara! Isso, Thiago! A nós aí, hein? A nova hora do Thiago! É linda, deixa ela gravar e falar! E essa lindeza hoje aqui, Duster Zen 1.6, tá linda, gente! Carro de garagem! Todas as revisões feitas em concessionária! Com certeza! Baixo KM! 43 mil, gente! Só aqui na Mota Multimarcas! Então liga agora, fala com o Jussara Pequeno e toda a equipe de venda aqui da Mota Multimarcas, porque também tem a Frontier, né? Temos a Frontier 2014, diesel, automática, tá linda também, completa, banco de couro, aqui, aguardando a Mota Multimarcas! Liga aí! Agora o bom, bonito e barato, gente! Esse aqui é seu parceiro, eu e o Casca de Bala! Tá aqui o Casca de Bala, fala dele! Tá aqui, o Palio 2013, vidro elétrico, trava elétrica, direção, super conservado, 2013! Quer saber o preço? Liga! Liga aqui nesse exato momento! Nessa mesma linha, parceiraço, Casca de Bala aí, gente! Nosso amigo C3 está aqui pra você, né? CLX 1.4, completinho também, Flex 2011, tá super conservado, o carrinho tá lindo, né? Tá lindaço! Olha só, gente, vendo esse balãozinho aqui, ó, vem aproveitar as melhores condições, financiamento aqui com o Feirão do Banco BV, lembrando, comprou um carro aqui, tem que ter proteção, né, Jussara? Tem, gente, a proteção, tirar dentes, proteção veicular, peça a sua cotação e a gente, vocês autorizem e a gente faz com o maior prazer! É isso aí! Aqui na Mota Multimarcas, compramos, aceitamos troca, refinanciamos e consignamos! Aqui, uma variedade de tudo! Faltou só uma coisa, me procure, eu, Jussara Pequeno e toda a equipe da Mota Multimarcas! Nesse celular aqui, Jussara Pequeno! Tchau, Jussara Pequeno! Tchau! Tchau! Tchau!